Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa página. Hoje temos como convidado o nosso artista Alberto Maxi. O artista que diz assim, além dele, ninguém mais tem dinheiro aqui no Norte. Então, acompanham a grande entrevista desse nosso grande artista. Alberto Maxi, seja bem-vindo ao nosso canal e... Exposição boa! Bacaraça, bem mal! Sim, sim, muito dinheiro no doce. Bacura! Fez quando, velho? Na beleza, agora os cachorros. Na beleza, pô! Você que está se faz parte, tá? De fugir! Beleza! Beleza das malas. Vamos aqui tomar um pouco. Na beleza, vamos estafiar aqui. Vamos ver quem tem que ver. Anda cá, tem um arco. Vamos cozinhar feijão. Ver como é que isso funciona. Não sei como tem que cozinhar feijão. Feijão, não! Ferro! Vai ter que ficar pronto. O dele é ferro, não é? Não, vai ficar pronto. O dele é ferro, não é? O dele é ferro, não é? E vou ver outra coisa. Você está aí atrás. Já temos um patrocinador que é muito bom. Então... Vamos cozinhar feijão. Vamos cozinhar. Vamos cozinhar. Vamos cozinhar. Você já me olhe bem na tua casa. Sim, senhora! Mãe de outrora. Olá! E pra já, vamos já aqui anunciar uma celebração para a Pascua. Que será da união dos adoradores em Cristo. Que vai acontecer na igreja Campo de Vitória, na Calopanda. No dia 9 de abril, às 14h30. E na Páscoa, 14h30, é lá. Dia 9. Não falta. Estaremos todos juntos lá. E, na verdade, não vai perder. Também estará lá a celebração da Páscoa com a união dos adoradores em Cristo. Então, estás convidado. Qualquer dúvida, manda mensagem, deixa um comentário aqui e vamos te responder. Não conheces? Viremos te buscar. Temos transporte disponível. Tem patrocinadores? Vamos pegar o carro dele. O carro dele, você montar uma roda. É surdo. Já vou por já. Tem que montar seu pneu. Vamos já colocar. Vamos estar lá. Irmão... Então... Como é que está a tua carreira? Olha, a minha carreira está... Digo que está boa. Acho que está boa. Porque... É o mar que eu acho. Então, eu ainda digo a fazer é bem rápido. Sem problemas. Sim, senhora. Não fica no bar. Vídeos a 50 mil. Sim, senhora. É o quê? O meu cameramen de dentro não brinca. É mal. Mas o que está ali não brinca? Está ali com a boate. Pessoal. Vou contar. É... Novidades para chegar. Olha, novidades para chegar. Olha, novidades para chegar. O nome da música é muito forte. Sim, senhor. E... É... Só pra dizer que também... Aproveitando já... A oportunidade... É... É... Que... Convidades para nossos irmãos. Que me sigam desta vez. Ou seja... Seguindo não. Vote em mim. Porque estarei... No campo dos mais queridos. Sim, senhora. O artista é o mais grande do longo. Está no campo dos mais queridos. Me dá-se a escrever. É... Qual é a verdade da tua palavra? É... Sou de Angola. Sou de Angola. Sim, senhora. Então, você não tem a música de Sou de Angola. Na descrição desse vídeo tem a música. Dá o nome, meter o link. O link está aqui na descrição. E baixe para a música. Ou vote, 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 vote. Para o nosso artista. Dança até cair. Dança até cair. Sussan. É. Além do videoclip. Além do videoclip. O que mais vamos trazer para o mestreado? Ouvimos burburos ali que estás para lançar o iPad. Sim, sim. Eu estou para lançar um iPad. Um mestreado. E só não temos a data ainda do artista. Mas depois. Vamos divulgar. Vamos dizer. E quando será. Sim, senhor. Qual é a coisa que a gente trabalha. Para que todas as coisas. Já sei a música que está fazendo videoclip. Eu vou estar bem entrando. Eu vou estar bem entrando. Sim, sim. Eu vou estar fazendo videoclip. Mas. As músicas. Como estão sendo produzidas? As músicas estão sendo produzidas da Eulomo. Já não era só artista. Oficial da Eulomo Rec Pro. Só até diga. Agradecendo já a Lino Produsa. A Dino Power. Que é o Eulomo Rec Pro. Se esqueceram. Os meus braços picantes também. Estamos nessa. E outros artistas. A Lino Produsa. Que já é importante a Gampo. É. É. E eu. Se esqueceram. Os meus pontos da classe 3X. Senhor. E os meus filhos. É. É. Neste vídeo aqui. É. 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 Noeste. É. É. Olha. Aqui não tenho o que dizer. Porque. Não sei. Quando estarão presente. Porque. A vida é aquela que dá volta. Você. A vida dá muita volta. Então. Nunca se sabe. Quem estará presente. E quem não estará. A este momento. Temos até. A nível elétrico. a espera, que se acha preparado para a participação, mas não se sabe no dia da gravação do vídeo se estarão todos presentes, então eu posso aqui mencionar alguém que depois não estará, e fica complicado. Sim, eu não sei se vocês vão pegar aqui. Não, não, temos a primeira parte, mas são trechinhos e não tem muita coisa ainda, esse é o princípio. Então, Vitor, tem que ir para o meio? Sim, porque o Vitor tem que ir para o meio, com muita gara, e até, tenho ali a minha dançarilha, o ambiente é muito boa também. E você está antes, há muitos caráteres para aqui. E acompanha para lá da tua carreira, depois da primeira vez que esperamos o álbum, ou não andaste mais um pouco, andaste mais um pouco, andaste mais um pouco? Bom dia, as perversivas são uma missão de vender, de tirar do CDF, mas, epá, o tempo vai de certo, o tempo vai de certo. Por enquanto ainda estamos a fazer alguma coisa de cada vez, não adianta estarmos aqui a exagerar, coisa que depois não vamos conseguir, todos os fãs ali ficam fodidos. Exatamente. Nós ainda não temos agenda, por causa mesmo desse processo de, não aberto, tipo, descompasso, e nos agarramos um vídeo, e no dia que o show chega, e você não vai lá aparecer, então estamos ainda em stand-by. Então, o Alberto Máximo está em stand-by. O Alberto Máximo está em padrões artistas que recebem dinheiro no cachê, no conselho, não aparecem. Isso aconteceu muito aqui no ano também. E, graças a Deus, nessa linha de burladão e nós todos. É um cachê de atividade, nem pisar lá, nem das satisfações. Esse é um cachê de atividade. Esse é um cachê de atividade. Como esse cachê recebe dinheiro e não atua. Sim, senhora, mas há muitos artistas para fazer isso. Isso não acontece comigo. Graças a Deus não acontece comigo. Eu sou aquele artista que gosta de seguir as regras e deixar as coisas acontecerem por quando ele se quer. Sim, senhora. Sim. Então, hoje o Alberto Máximo trouxe a música que bate com a colega, que vai encantar o nosso papo. Qual é a música do conforto? Sim, temos ali a música do conforto. Grande a caçete. Sim, sim. E a música do... Estragasse. E, mas já que não tem o teu contato para a show, qual é o teu contato com a gente? Olha, o contato é o 123-53-37-37-37. Facebook, Instagram, TikTok. Facebook, Alberto Máximo. TikTok, albertomáximo. Youtube, albertomáximo oficial. O Instagram, albertomáximo oficial. Muito obrigado. Sim, sim. Então, vamos ficar aqui com a nossa entrevista e vamos acompanhar a tua ação, então, pelo suporto Alberto Máximo. O Paulo é todo o tempo. Tchau, tchau. Oh, 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 oh. Muitos falavam que o nosso amor era brincadeira, ah, ah. Muitos falavam que Amor e carinho, é só no começo Muitos falavam que É tudo ilusão Daqui a noite a vais pro chão Mas baby vamos mostrar Que nós somos fortes A nossa relação é de honra Mas eles não sabem Que dentro de mim só vive você E mais ninguém Amor fala Fala no TV Que contigo quero formar família E fala na TV Que domingo venham me apresentar Baby fala na mamãe Que baby tamo prestes a casar Baby fala no papá Que domingo venham pra minha família Fala no TV Que nosso amor é forte É forte Fala na TV Que nosso amor é forte É forte Fala na mamãe Que nosso amor é forte É forte Na linga e eu nasi amote manangai E o linga caio Nas doce laio E o linga caio Nasi amote manangai Eu te amo Amor é Eu te quero Amor é E o linga caio Que contigo quero formar família E fala na TV Que domingo venham me apresentar Baby fala na mamãe Que baby tamo prestes a casar Baby fala no papá Que domingo venham pra minha família Fala no papá Fala no TV Que nosso amor é forte É forte Fala na TV Que nosso amor é forte É forte Fala na mamãe Que nosso amor é forte É forte É forte É forte Fala na ti Que nosso amor é forte É forte Fala na mamãe Que nosso amor é forte É forte Nosso amor é muito forte E o linga caio Nosso amor é baby É muito forte Não